E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galinha, foi um tempo sumido do canal, né não? Cara, esses dias aí, bombou essa porra, mano, bombou. Eu fiquei sem internet em casa aí, cara, fiz umas mexidas aí, meu roteador ficava lá na sala. Coloquei ele aqui, ó, porque ele não tava funcionando direito essa porra aí. Eu tinha que configurar todinha essa bosta aí, porque eu fiquei sem internet aí. Então eu só tava mexendo pelo celular. E pelo celular eu acabei respondendo algumas pessoas, nesse vídeo o que eu fiz, ó? Me rendo, Xbox One, nunca mais. Esse vídeo bombou pra caralho, mano. 20 mil visualizações, mano, tá ligado? 20 mil visualizações, olha só. O vídeo tá aberto aqui nessa outra aba aqui. Cara, deu muito choro sonista, mano. Muito, muito choro mesmo. 1.126 comentários. Logicamente, muitos desses comentários que estão aqui são respostas minhas. Mas, cara, deu muito choro, muito sonista chorando nesse vídeo, reclamando e tal. E até caixista mesmo, velho, que não entendeu o vídeo. O vídeo é uma piada, tá ligado? O vídeo é sarcástico. O vídeo é pra zoar esses sonistas que vêm falando. Xbox One não tem jogo, não sei o que, não sei o que e tal. Por quê? Porque eles só se prendem a exclusivos, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo falando, dando a resposta pra vocês sonistas. Pra vocês que vieram aqui chorar e que vieram falar sobre exclusivos. Eu vou te falar o que eu penso sobre exclusivos e por que vocês idolatram tantos exclusivos, beleza? Mas o assunto desse vídeo aqui é outro. Então vamos aqui pro vídeo não ficar muito longo, beleza? E bem-vindo, galera. Seja bem-vindo todo mundo que se inscreveu no meu canal aí, esses últimos dias aí. Se você não sabe do que se trata o canal, o canal é pra zoeira, pra notícias e também pra dicas, velho, tutoriais pra ajudar vocês. Logicamente, sempre notícias gamers e coisas de Xbox One. Porque eu curto Xbox One, tá ligado? Xbox 360 também, igual eu tenho aqui, meu Xbox 360 tá aqui, ó. Só que meu Xbox 360 deu pau. Então eu não estou usando ele. Então, estou usando somente o meu Xbox One. Beleza? Então é isso aí. Seja bem-vindo todo mundo aí. Tamo junto. É nóis. Nesse vídeo aqui, galera, é um vídeo que eu já tenho aí no canal, alguns vídeos desse aqui, que eu mostro pra galera aí, pra vocês que estão novos no canal, talvez não saiba, não saiba. Caçador de preços baixos. Geralmente eu olho em lojas tipo Walmart, Ricardo Eletro, Mercado Livre mesmo, Americanas e muitas outras lojas assim, e vejo os melhores preços em jogos de mídia física e passo pra vocês. Eu deixarei o link de todos os jogos que eu mostrarei aqui no vídeo, deixarei o link na descrição. Beleza? Então vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas que eu separei. Algumas no Mercado Livre e algumas no Walmart. Por quê? Porque o Walmart, muitos desses que eu olhei no Walmart, está com frete grátis. Tá ligado? Então, no Mercado Livre, eu até olhei alguns mais ou menos, com preço até bom, mas o frete, todos, pelo menos pra mim, estava R$17,90. Então não compensava, velho. Eu não sei. Então, isso vai variar. Isso vai, você tem que ver. Isso vai compensar pra você de acordo com o frete, tá ligado? Se o frete pra sua região estiver bom, estiver grátis, então vai valer a pena ou não. Então, no caso do Mercado Livre, como estava muito mais caro, eu decidi não colocar muita coisa dele aqui. Eu vou colocar somente algumas opções do Walmart. Beleza? Então vamos ao vídeo aqui que eu já enrolei pra caralho. Vamos lá. A primeira opção aqui, galera, é o seguinte. Eu compro muito na Live Americana. Se vocês não sabem como comprar na Live Americana, tem vídeo aí no canal que eu mostro como fazer isso. Mas, infelizmente, nessa promoção agora não tem nada pra comprar na Live Americana. Que seja bom. A não ser o Sombras de Morda. Ele tá R$4 na Live Americana. Mas, eu sempre compro. Em todas as promoções, sempre dá uma olhada lá. Tanto é que nessa última eu comprei. Eu comprei Deus Ex. Comprei Batman Arkham Knight. E que eu me lembro, acho que foi só isso mesmo. Deus Ex, Batman Arkham Knight na Live Americana. Eu comprei o Doom também, mas eu comprei na BR. Então eu comprei com gift card em dólar, tá ligado? Então, aqui eu vou passar pra vocês o link de um gift card em dólar. Que eu compro. É a loja que eu compro. Que eu confio. Um gift card de R$10 por R$37,90. Ou seja, muitas das vezes eu comprei, se eu não me engano, uma vez. Eu não lembro qual jogo que foi por R$10. O jogo que ele tava quase R$100 na Live BR. E lá eu comprei por R$10. Então, eu estaria pagando hoje R$37,90. Em um jogo que ele estava R$90 na Live BR. Beleza? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês mais uma opção de outra loja que eu compro. Que eu comprei pra comprar o Batman Arkham Knight. Que ele estava R$16. Então, eu teria que comprar dois cartões de R$10. Que daria mais ou menos quase R$80,00, né? Tá ligado? Dois cartões de R$10. Mas, eu decidi comprar esse daqui. Que foi de uma loja que eu também já compro há algum tempo já. De R$25 por R$87,00. Tá ligado? Então, com R$25,00, eu consegui comprar o Batman que estava por R$112 na Live BR. Eu comprei ele por R$87. Na verdade, eu paguei R$87 num cartão de R$25. Comprei ele na Live USA que estava R$16. E ainda fiquei com saldo de R$9,00. Tá ligado? Que dá pra me pegar mais alguma coisa na promoção mais pra frente. Então, vou deixar na descrição também. Se você tem interesse de comprar sempre na Live USA, já guarda esse link. Tá ligado? Na hora que sair uma promoção, já deixa separado o seu gift card de R$25 ou R$10. Aí vai depender do que você quiser. E também, vou deixar também na descrição aqui, o gift card em reais. Que é uma loja que eu compro também. E o envio é automático. Se você já tem compras no Mercado Livre já de algum tempo. E tem uma qualificação positiva de 5. 5 estrelas, sei lá. Alguma coisa assim, 5 pontuação, alguma coisa assim. Você já recebe automaticamente por e-mail. A partir do momento que você compra esse gift card aqui, é automático. Ele já aprovando o valor, no caso, logicamente, se você comprou o card de crédito. Aprovou na hora ali, ele já envia pro seu e-mail. Beleza? Então, aqui um gift card de R$30. R$30,00, na verdade. Agora, vamos para os jogos. Aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês também. O Gears of Ultimate Edition. Por R$29,90. E R$16,90 de frete. Eu queria que vocês comentassem aí qual o valor do frete que está aparecendo pra vocês. Tá ligado? Pra me ver. E somente, isso está aparecendo somente pra mim. Eu quero saber se varia. Porque, pelo que está dando pra me perceber aqui, o Mercado Livre padronizou o frete. Tudo está saindo por R$17,90. R$16,90 praticamente. Então, eu quero saber se tem diferença aí pra vocês também. E agora também, galera, eu vou deixar também o Territier 3. Que é a edição completa dele. Por R$111,00. Foi o mais barato que eu achei. Com frete grátis. Tem que levar isso em consideração. É lógico que deva ter lá R$90,00. Algo assim. Mas, você vai pagar R$17,90 ou até mais de frete. Então, vai sair praticamente quase a mesma coisa ou até mais caro. Então, novo, novo. O único que eu achei novo, mais barato e com frete grátis é esse daqui. R$111,90 Territier 3. Esse Territier 3 eu já tenho em mídia física. Mas, cara, eu queria ter ele em mídia... Já tenho em mídia digital, na verdade. Eu queria ter ele em mídia física justamente... Cara, isso é bacana pra colecionador. Ele tem, se eu não me engano, ele vem com dois discos. Um disco de músicas e um mapa gigante, velho. Que dá pra você ver. Porque o mapa de Territier 3 já é gigante. Então, ele tem um mapa físico, mapa de papel bem grande. Eu acho isso bem maneiro, velho. Então, eu queria ter esse jogo em mídia física. Se já não tivesse comprado online, eu compraria em mídia física. E agora aqui vamos para o Walmart. É Quantum Break por R$49,90. Vamos passar rápido aqui pra adiantar o vídeo. Agora é o jogo Xbox One Dead Rising 4. Eu comprei esse jogo no Walmart. Paguei isso aí mesmo com frete grátis. Ele ainda não chegou. Foda do Walmart que demora um pouquinho. Mas, chega sim, tá ligado? E o bom também é que o frete é grátis, tá ligado? Então, R$49,90. Frete grátis, mano. Muito bom. Pelo menos pra mim aqui que eu calculei. O primeiro aqui foi o ano que eu calculei o primeiro. Coloquei o meu CEP. Frete grátis, tá ligado? Então, o resto aí calculo pra vocês. Pra ver se compensa pra sua área. Halo 5 também por R$39,90. Provavelmente posso estar com frete grátis também pra sua região. Eu fiz um corte aqui na época. É o seguinte. Eu tinha colocado dois Gizofar. Só que um era mais caro e o outro era um pouco mais barato. Que eu tinha achado. Que era esse aqui. De R$53,79. Tá ligado? Então, é isso aí. R$53,79. Gizofar 4. Que vem os quatro Gizofar. Vem o Gizofar Juntment. Gizofar 1, o 2 e o 3 em Download. E mais o Gizofar 4 em Mídia Física. Beleza? Então, esses são os jogos que eu separei pra vocês, galera. Os links de todos os jogos que ficarão na descrição deste mesmo vídeo. E aguardem. Eu farei um vídeo resposta aí. Pra os ascensionistas que vêm falar sobre exclusivo. Exclusivo é gosto. Exclusivo, caguei também. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. Seja bem-vindo aí a todos vocês que chegaram recentemente no canal. E vocês que já é inscrito no canal também. Tamo junto, meu irmão. É isso aí. Valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau.